Chega não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir Que galerinha você é essa Olha o Brasil, vai! Tchau, 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 tchau O Astro Brasil é esse amor E a mais fringada no Brasil Não quero mais esse tipo de diversão E sem sair do som, ela é comigo, nada não E ter contigo, dedicando o tempo todo Saber que quero em vão, querer só seu coração A culpa não é minha, eu não gosto de você O sentimento é dela, não sei o que fazer Se não quer mais, eu sei que vou entender Não joga nem fora, tudo você Bora casar, chega não Não dá mais Se é pra curtir Chega não Não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir Dormir ninguém em outra cama Dormir ninguém em outra cama Caca